O furdunço no navio do Luan Santana. Ai, Muka Muricoca, o que você está fazendo? Vocês pediram? Nós vamos ver o Muriçoca agora então, vamos embora. Tá trabalhando com o que? Eu sou médica. Médica? Vou internar na sua casa, segurando a minha vida para sempre. E hoje vai... Pera aí, como é que ele falou? Eu sou médica. Você podia me internar na sua casa, segurando a minha vida para sempre. E hoje vai ralar uma Sunset aqui no navio do Luan, olha. E vamos drogar ele com esse... Navio do Luan? Só e ver o que está rolando por aqui, o que a galera está achando. Putaria! Ah! Eu fico bonito, tipo um mar de fundo. Eu podia tirar umas fotos, né? Botar no Instagram. Há 108 anos, o Titanic afundou nas águas do Atlântico. Parece que tiveram uma ideia, ó. Estão tirando foto. Uma mulher mais ou menos bonita, igual a mim. Como é que é o seu nome? Vitória. Você está acompanhada com quem? Desculpa, até a... Aqui eu estou acompanhada só com essas verdades. Olha o tanto de mulher linda. Essa eu apresentava para a minha mãe. E hoje, qual vai ser sua vantagem? Ah! 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 Olha quem está aqui! Que beleza, né? Ah! 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 boa noite eu só tinha roupa vermelha tá aí eu joguei para o universo vai que alguém me pede namoro né ou seja você tá de seu nível eu tô disponível me ferrei que os bofes estão achando que eu tô namorando ninguém olha para mim eu não tava namorando o rezende e olha porque eu tenho meus motivos nada no meio do rolê no meio do do eu morro de medo de falar com mulheres trabalha aqui uma fantasia é um look normal mas hoje é normal amarelo vermelho como olhar para mim por gentileza aí do nada ela manda um roxo de rosa rosa não eu sou daltônico isso aí é rosa ou velho tá gaga isso aqui é roxo também não sei viu rosa significa que você tá disponível ou não depende pra mim assim provavelmente vai dar um fora cortou 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 podemos beijar agora o resto até que eu tô dando conta a juninha só pelo dedo só pronto tem razão hoje a festa do farol você pode vir de um velho tá gaga ah então tá bom vermelho que pare amarelo talvez e verde embora você tá bêbado né você está muito procura de alguém hoje eu quero pegar geral francesa vixi geral você não se liga a mano vai tomar no pulo isso aqui né felicidade gente se eu não fizer merda meu nome não é natália fernandes aí não quer dizer me dá um selinho é fazer merda que uma pessoa fala coisas duras para outra como é seu nome nicole nicole e quantos anos você gosta de homens mais novos mais velhos você gosta de homens eu tô curtindo o que tiver o que é lucro é prazer investimento gostou não você está com quem hoje ninguém que fez amigas vamos amiga não deu não agora eu não sou gada igual você que ama você ama eu te amo pede namoro ó você não ama parece que não temos verdades por aqui destruído o relacionamento nunca você que esteve presente do titanic como foi sobreviver a esse acontecimento acho que você não lembra né a menina está batendo né já faz mais de 100 anos mas você lembra idosos são vítimas de preconceito no dia a dia como se fossem ultrapassados e não tem dinheiro prl e r 1 dólar e 90 centavos fala pegar amor vou passar uma cantada em você se for porra mano eu só conheci a bike a baipamela por causa do vitor lunardi do i show inovador e revolucionário não fica comigo que você nunca passa fome de dia você come de dia você come linguiça de noite a linguiça te come vai dia você come linguiça de noite a linguiça uma unidade de linguiça tem 330 calorias 24 gramas de gordura essa é muito velha você gosta de coisa velha não eu odeio o cara assim não tem namorada fica dando em cima da mina dos outros vocês agora só saem juntas né sim oi ela é minha irmã ah eu conheço bem a senhora ah então tá bom ah uma loira com uma morena irmã como assim não entendo tem que procurar conhecer as pessoas no interior delas não pelo exterior você quer dizer o que? que meu interior é mais bonito que meu exterior? ah você é simpático você é engraçado você é divertido legal simpático não é que você é feio você é bonzinho vamos fazer um teste de blogueiras finge que isso é uma câmera fotográfica e vocês quatro vão fazer uma pose para uma foto aqui no Rio o passinho da blogueira funciona o seguinte como é que é? você coloca a perninha na frente e empina oi? vem junto vira de bunda pra lá essa perna na frente e empina olha ele duas mil vezes hoje a noite vai ter uma festa fantasia e as meninas pelo jeito já estão preparadas né? sim estamos super preparadas e animadas para curtir um shows aço do Luan e os caras ali atrás moram na sauna né? moram ali na piscinona coroa o desto pra esse momento? não vocês são da onde? esse totaque não é de São Paulo eu sou de Paraupeba de no Pará como assim? o que? meu nome é raiz e o seu? fabiola vieram só vocês três pra viagem? não tem mais uma menina mas aí ela se arrumou aqui no navio? ela tem namorado desculpa e não está aqui como é que é? aqui no navio? ela tem namorado desculpa ela é comprometida o namorado dela não está aqui estão vocês três e ela está sumida preciso falar alguma coisa? ah tá eu não diga é nada já que vocês são de cheerleaders faz aí a torcida organizada vamos ver Fala Wallace e a Yaruã manda salve salve pra você meu truta tamo junto tá curtindo o show? muito eu amo Luan oh mas hoje é vesta fantasia você veio do que? de bombeira uai pagar o fogo da galera nossa aqui ta uma quentura que que isso? é nota zero ela está te dando um fora sendo educada te dei o sol te dei o mar pra ganhar seu coração você é raio de tae ao mais carol o carol o ae rar Não é meu tipo, não Tá gostando do show? Tô gostando Qual música você mais gosta do One? Coração Cigano Coração Cigano Cigano Por isso você vê de cigana Eu tô de pirata Meu Deus Porra, muca, caralho, você só dá a bola fora, viado Por isso você vê de cigana Eu tô de pirata Desculpa, desculpa Só vieram vocês duas Foi minha mãe e com a avó dela Mas elas não estão aqui Ah, elas não estão aqui, elas pularam no mar A gente jogou Foram embora, atacaram no Titanic Fogou Ah, obrigado, tô indo nessa, obrigado Mais essa No meio da muvuca, olha quem está aqui Estou sabendo que a senhora está vendo um filme, né? Viz, eu participei do filme do Lucas Neto, acampamento de férias 4 Quem é essa menina? Vai sair esse mês o Netflix, inclusive Lucas Neto, beijo no coração Me dá um beijo Você tá bem? Quem que é essa menina ali? Oi Tá fantasiada do que? De pirata É o seu primeiro cruzeiro? Peraí, é a Duda Rupert? Peraí, eu vou até voltar aqui Que agora eu vou prestar uma atenção Peraí, vou Perdão aí, molecada Mas calma Vou até prestar uma atenção maior aqui agora Vamos lá, vai No meio da muvuca, olha quem está aqui Estou sabendo que a senhorita fez um filme, né? Viz, eu participei do filme do Lucas Neto, acampamento de férias 4 E vai sair esse mês o Netflix, inclusive Lucas Neto, beijo no coração Fala aí, Enriqueta Salve pra Salvador, tamo junto, é nóis Me dá um beijo Você tá bem? Tô bem Tá fantasiada do que? De pirata É o seu primeiro cruzeiro? Sim Gostou? Eu tô amando, loucura Eu fico meio tonta assim, às vezes, mas tá massa E ela é tonta, às vezes? Sempre O que? O que você tá falando? Nada não Amiga, sim, não precisa ter amizade Você é de gatinha? Carota, larico, por quê? A menina tá solteira? Quê? Quem que é essa aqui? Amiga, sim, não precisa ter amizade Você é de gatinha? Sim, gostou Foi inspirado em quem? Em mim mesmo É muito humilde Oi? Que televisão é essa? O... A da Globo A gente tá fazendo um... Tá mais bêbado que eu, Lobo É você, Satanás Essa alacoastra é falsa, né? Comprei no navio, então o navio é falso Não faz o tiro Pedrita e Fred Milma Falei errado Por que que cês tão falando talarico, mano? Não, mano Ela não tá mais namorando, não Cês tão, cês tão, ó Duda Cadê? Hubert Ela não tá mais namorando, não Seus loucos Ela... Largou do guerreiro lá Aí, ó Rosto sorrindo Jogando beijos Deu dinheiros BRLR Um dólar e dez centavos Oi, Natália Beijo, meu anjo Duda Hubert Namorando Solteira O coisa não... O Google não mente Após postar vídeo Sem aliança Duda Hubert Confirma Fim de... Aí, ó Fim de namoro Aí, ó Oi Esse é meu bastão Vou pegar o meu também Seu nome como é? Bianca E o seu? Rafael Faz aquele grito Que o Flint só faz Vilma, sabe? Vilma Vilma O que que cê vai arrumar pra tua vida? Fazer o que, né? Quem bebe mais aí? Nós não bebe E nem fala português direito também Vou virar meme Vou virar meme Não, o editor não zoa não Fica tranquilo, ela é de boa Vilma Encontramos uma otaku Otaku não Otame Vamos dizer que eu sou um otaku do perenho Johnny Cristóvão da Deudinha Jorni Oi Arua MNVC Não vendeu a SPORTAGE Não Eu sou japonês Dame, dame Dame no Quanto é seu nome? Meirelle Quantos anos você tem? Vinte Você está de fantasia de quê? Bem feminino Você veio com quem? Da minha mãe Cadê ela? Pra lá Pra lá Ela tá solteira? Você tira os olhos da minha mãe? Que isso? Ai, Monca Eu sou mãe sexual O que que é mãe sexual? Eu sinto tração pela sua mãe Fala, galera do canal do Muca! Eu amo esse canal Porque eu fico gritando Nas festas Ai eu vou escutar no vídeo Estourado Laís, canta uma música do Luan E eu vou estar Te esperando Que já esteja velhinha Gagá Tô velho e gagá Velho broxa O que que você tá fazendo aí? Eu tô num batonzinho aqui Vai no meio da festa? Uai, eu ouvi você aí vindo com essa câmera aí Nós é menino, uai Mas que aí? Vocês são amigas? A gente é irmã Qual a idade de vocês? Vinte e três Dezoito Vinte e cinco Com carinha de dezessete É igual Ah! Meu, sessenta com um cara de Noventa Qual é a fantasia que vocês estão? Que que você acha? As trigêmeas, né? Porra Maravilhosas Pode ser também Menina super padrão Isso As trigêmeas Mano Não tinha um filme Um desenho É mesmo É Eu falei Caralho Eu assisti isso aqui, mano As trigêmeas Da hora Da hora Da hora É, uai É, uai Vocês são de Goiânia ou de BH? Norte de Minas Capital da cachaça Eu só ia raparigar e beber cachaça Quem é a irmã mais comportada? Eu namoro há um ano Hoje em dia é ela E quem é a menos comportada? É ela No momento Ela é solteira recente Pouco Recente, assim, um ano De vocês três, a solteira é você Eu Eu namoro tem um mês hoje Não, logo você para Mas não sou talarico, não Tá trabalhando com o quê? Eu sou médica Você podia me internar na sua casa Segurando a minha vida pra sempre? É Olha, a cantada foi boa Não vem com essa, não Eu acho que isso aí vai ficar pra o próximo Eu tenho convênio Atenção particular O dia foi salvo graças A lindinha Muca, eu te amo Muca, eu te amo Gente, ontem ele tava de verde Ele tava bem ontem Ele tava bem ontem, tá? Você beijou, muca? Obrigado pela participação de vocês Adorei Deus abençoe Se inscreve no canal Toda sexta-feira, 18 horas E de novo É fantasia do quê? É, eu sou sininho, mas eu tirei minha asa E você? Eu tô de monstrinho Você é do quê? Eu sei Valeu, falou Tchau Tchau Meu Deus do céu Tchau 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 Tchau, tchau.